Hoje eu vou mostrar como limpar a garrafa squeeze, as garrafas de água que as crianças levam para a escola, que levamos para a academia e outros lugares. É muito mais prático desta forma. Geralmente elas vão formando uma calcificação, até mesmo da água ou do suco ou de outro tipo de líquido que a gente carrega e às vezes fica até com odor. Então, essa forma é muito mais prática de estar limpando. Nós vamos precisar de arroz cru, arroz mesmo normal, de bicarbonato, de detergente e água. Então, nós vamos colocar uma medida, duas colheres de bicarbonato dentro da garrafa. Depois de adicionar do bicarbonato, nós vamos adicionar duas colheres de arroz cru. Vamos adicionar duas colheres. Depois do arroz, nós vamos adicionar o detergente, detergente mesmo de cozinha. De preferência, se vocês tiverem, detergente de coco. Vamos colocar duas colheres. Depois de adicionar essas duas colheres, nós vamos colocar a água. Pode encher. Não enche muito até em cima. Enche mais ou menos um dedo, até um dedo antes, até o bico da garrafa. Então, nós vamos fechar ela. E depois de fechar, nós vamos agitar bem. Vamos agitar bastante, tá? Esse arroz, ele vai fazer uma esfoliação. Vai soltar todos os resíduos que tiver dentro da garrafa e sujeira também. E o bicarbonato, ele vai eliminar o odor e vai equilibrar o pH. Então, nós vamos sacudir bastante, deixar descansando aí por 30 minutos, tá? De 20 a 30. Pode deixar mais tempo. Eu faço essa limpeza mais pesada a cada 30 dias. E assim, eu sempre tenho as garrafas bem limpinhas. Depois de feito isso, de esperar a pausa de 30 minutos, nós vamos descartar ali toda a água e o resíduo. Eu tô coando aí o arroz pra não entupir a pia. E vamos lavar normalmente a garrafa, tá? Eu sou a Gi, do Em Casa com a Gi. Já me segue pra mais dicas como essa. E se gostou, já salva e já compartilha aí com os amigos. Tá bom? Um beijão aí pra vocês. E até o próximo vídeo. A gente se encontra e eu espero vocês aqui. Tchau. Tchau.